Tratamento da semana Tratamento da semana, caríssimos, passamos pelo tratamento da okuatsu rosa, não é? No travesseiro, e também diante de tantas estruturas já passadas, de folhas em portas, não é? Tantas estruturações já direcionadas. E nesta semana, caríssimos, vou solicitar que vocês coloquem no canto da casa de vocês, em todos os cantos de paredes, um punhado de sal grosso. Coloca um punhado de sal grosso, mas não somente o sal grosso. Pega o sal grosso, mistura com um pouco de canela e vai colocando nos cantos das suas paredes. Nos cantos da casa. Em cada cômodo da casa, colocar nos quatro cantinhos. Todos, todos. E por que o sal grosso e por que a canela? Eu vou explicar para que todos tenham consciência daquilo que está fazendo. O sal grosso representa um cristal de transmutação, petrificado, um campo mineral, não é? Um sal mineral ali petrificado. E ali é um momento de transmutação, de absorção. A canela restabelece a ordem espiritual. É a abertura do campo espiritual benéfico, protegido. Um limpa, o outro protege. Um limpa, o outro protege. O sal limpa, a canela protege. Então, você está fazendo a união. Abrindo e fechando campos que precisam ser colocados ali. Absorvidos, não é? Absorvidos. Coloca nos cantos das suas casas. Cantos de paredes das suas casas. Faz isso. E continua com o copo com água ao lado da sua cama, bebendo, ao acordar. E ainda, quem puder, coloca uma folha de alecrim debaixo do travesseiro. Então, hoje, caríssimo, vamos refazer o tratamento, não é? Vocês entenderam que continua colocando o copo com água, não é? Ali. O sal grosso com a canela nos cantos de parede. E faz somente uma folha de alecrim dentro do travesseiro, debaixo do travesseiro. Sem quartzo rosa. Sem quartzo rosa. Então, continua com, não com o mesmo alecrim. Coloca outro galho de alecrim, não é? Sim, alecrim novo. Quem não tiver alecrim, não se preocupe, faz o sal grosso. O alecrim precisa ser verde e pode ser... De preferência fresco, não é? De preferência fresco. Tudo bem, caríssimos. Então, tudo conectado, três estruturas. Pode ser canela em pó? Canela em pó mesmo. Em pó, né? Sim, canela em pó. Não é em pau. Não é em pau. É canela em pó. Certo. Mistura com o sal. E se não tiver em pó, não pode ser em pau. Corta pequeno, não é? Sendo canela, tá ótimo. De preferência em pó. De preferência em pó. Mas se não tiver em pó, corta de pedaço pequeno, a canela em pau e mistura com o sal grosso. Pequenos punhados. Não precisa ser muito nos cantos de parede. Deixa durante os sete dias. Retira na próxima quarta-feira. Música de 1111 hertz pode continuar? Pode continuar. Quem assim tiver, assim, quem tiver crianças que estaram um pouco mais agitadas, depressivas, 741 hertz, não é? Pode fazer também. Certo. Tudo bem, caríssimos. Música de en marcha. Música de en permite. Legenda Adriana Zanotto